Os mais de 4 milhões de brasileiros que se vacinaram com a vacina da Janssen devem tomar a dose de reforço do mesmo imunizante. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, o intervalo entre as duas doses deve ser de dois a seis meses. A orientação leva em conta estudos científicos que mostram aumento significativo na imunidade após a aplicação de mais uma dose da vacina. Os níveis de anticorpos aumentam em nove vezes após uma semana e em até 12 vezes quatro semanas depois do reforço. O Brasil já recebeu 6 milhões e 600 mil doses da Janssen, sendo que 3 milhões foram doadas pelo governo dos Estados Unidos. As outras doses são do contrato do Ministério da Saúde com a farmacêutica. A previsão é que o laboratório entregue mais 2 milhões e 800 mil doses no início de dezembro. As8 milhões e 700 mil doses no início do cornacêutica. As fitas são docentagem é que o cava seues. Se.